Seja bem-vindo ao Carreira de Sucesso, eu sou a Carol e eu tô aqui com a Tatiana Pina, que é coach, especialista em orientação de carreira da DMRH. Essa é a terceira parte da nossa conversa, né? E agora eu queria começar falando sobre como estruturar um plano de carreira. A gente já falou sobre a importância de observar as nossas preferências, no que a gente é realmente bom. E agora acho que chegou a hora de definir pra onde vamos, né? O que você recomenda pras pessoas? Carol, pra estudar um plano de carreira, na verdade, a gente tem diversas formas, né? Eu acho que uma forma um pouco mais simplificada, que dá pra fazer em casa e de repente, assim, você vai precisar, provavelmente, de uma ajuda profissional, mas não tanto quanto um grande plano de carreira, aqueles que a gente faz no nosso trabalho, né? Com as pessoas que estão cuidando aí da nossa carreira. O ideal é que você tenha algumas metas, né? Que você identifique algumas metas. E aí você pode fazer a curto, médio e longo prazo, né? Vai colocando essas metas. Depois de olhar essas metas, pegue a mais próxima ou as mais próximas, estruture um planinho onde você coloca o seu objetivo, quais são as suas competências fortes pra atingir esse objetivo e quais são as competências que você precisa ainda desenvolver para atingir esse objetivo. E aí podem ser competências tanto técnicas quanto comportamentais, né? Coisas de cursos ou questões que você precisa desenvolver comportamentalmente. Depois disso, coloca o que você precisa fazer e qual que é o prazo que você vai se dar pra realizar essas tarefas. Aqui você tem um pequeno plano de ação, né? Então se você tem uma meta a curto, aí você faz um outro planinho a médio, um outro planinho a longo, você pode ir estruturando um plano de carreira. Então seriam vários pequenos planinhos pra estruturar esse plano. Esse plano não precisa ser nem só de carreira, ele pode ser um plano pessoal também, pra questões mais pessoais, enfim. Mas você, com isso, você consegue identificar quais são as suas bases pra conseguir aquilo. O que eu tenho de forte, né? Então, bom, eu sou bom nisso, 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 pra atingir esse objetivo. Então você tem algumas forças. O que você não tem ainda? Então olha os seus gaps e aí estrutura um plano pra você sanar esses gaps e chegar onde você quer no prazo determinado. Agora, mesmo se a pessoa fez toda essa lição de casa que a gente tá ensinando aqui desde o primeiro bloco da entrevista, pode ter momentos em que ela fica numa encruzilhada, né? Então, por exemplo, agora que tá na época de processos de estágio e trainee, muitas vezes a pessoa se inscreve em mais de um processo. E também acontece de passar em mais de um processo. E a gente torce que isso aconteça pras pessoas, aliás. Como decidir? Pra onde eu vou? Quando a gente tem duas opções, né? E a gente vai falar de escolhas, que é o que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Eu tenho duas opções pra decidir. Primeiro, pra eu fazer essa escolha, eu preciso saber muito bem sobre o que eu estou escolhendo. Então, é de fundamental importância pesquisar a empresa, você saber a cultura, você saber os valores da empresa, você conversar com pessoas que já trabalharam ou que trabalham lá pra entender um pouco dessa empresa. Porque você vai fazer uma escolha. E uma escolha sem saber a fundo o que você vai escolher, fica mais difícil, né? Então, ok. Primeiro eu descobri tudo o que eu tinha pra descobrir sobre essas duas empresas. Depois você vai fazer uma reflexão de o que mais tem a ver comigo de tudo isso que eu te falei. Então, assim, essa empresa tem o valor X e essa Y. Qual o valor que tem mais a ver comigo? Lembrando que eu já pensei sobre os meus valores, sobre o meu autoconhecimento. Aí eu vejo qual que tem mais a ver. em relação à cultura, né? Em relação à minha personalidade, quem eu sou, qual a empresa que tem... Ah, é uma empresa mais formal ou mais informal? Em relação aos meus valores? Então, todos esses pontos eu preciso identificar lá fora, identificar aqui dentro e fazer esse link. Aquela que tiver mais a ver comigo, é a que com certeza eu vou fazer uma escolha mais assertiva e vou ser mais feliz lá dentro. Porque tem mais a ver com a minha personalidade, tem mais a ver com os meus valores, tem mais a ver com quem eu sou, né? E com o que eu quero, né? Pra minha vida. Você falou agora de tem a ver com quem eu sou e o que eu quero pra minha vida. Durante muito tempo se falou muito de vida profissional e vida pessoal de uma forma muito separada, né? Mas hoje, a coisa tá diferente, né? Até o modo de trabalhar do Google, por exemplo, destruiu essa ideia, né? E as pessoas também não estão mais querendo se separar tanto, né? Das suas próprias escolhas. Você acha que existe essa separação? Ou foi uma coisa que se pregou, mas que na verdade não é o ideal? Com certeza não, né? A gente não consegue separar totalmente vida pessoal de vida profissional. Até porque, se a gente for pensar lá antigamente, lá atrás, talvez fosse mais possível, porque eu saía de casa, ia trabalhar, saía do trabalho, ia pra casa e uma coisa não conversava com a outra. O que acontece hoje? O tempo todo, ou eu tô no trabalho e tô recebendo informação lá de fora, ou eu tô em casa recebendo informação do trabalho. Então, as coisas começam a se misturar. Então, o impacto que a nossa vida pessoal faz no trabalho, o impacto que o trabalho faz na nossa vida pessoal, ele tá o tempo todo acontecendo. Então, a gente não consegue separar o pessoal do profissional. Então, você tem que estar alinhado com o seu profissional de acordo com quem você é, de acordo com o que você gosta, com o que você quer pra sua vida. Porque, se não, as coisas começam a não fazer sentido. E aí, você vai vendo que vai se desmotivando e muitas vezes a pessoa fala, por que eu tô desmotivada? Eu tenho um bom trabalho, eu ganho um salário que eu julgo ser justo e tal. E tem alguma coisa que não encaixa. E, às vezes, tem muito mais a ver com essas questões pessoais de quem eu sou, dos meus valores, do meu propósito, do que eu quero pra minha vida, que não tá encaixando aí com o trabalho que eu faço. Você falou de propósito agora, né? Eu acho que é um ponto também bem interessante da gente ressaltar aqui, porque eu acredito que, até por tudo que a gente fala na DMRH, né? Que é um fio condutor, né? Que anda lado a lado com o autoconhecimento. Queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. A gente precisa identificar, além de tudo que a gente falou, de competências, de valores, aí dentro também existe o nosso propósito, o nosso motivador. Por que eu tô fazendo aquilo? Aquilo é algo que eu faço em nome do quê? Então, sempre que eu tô realizando algum trabalho, tô fazendo, tô em uma determinada carreira, é super importante a gente perguntar por quê? Pra quem? O que que aquilo tem a ver e para quê que eu tô fazendo? E identificar o que pra você é o valor principal, pra você é um propósito de vida, né? E o propósito, ele é muito de cada um. O propósito a gente não julga dos outros. Cada um tem o seu propósito, o seu motivador. E aí, se eu não consigo acessar o meu propósito, o meu motivador, o que que eu quero pra minha vida, o que que tem mais a ver comigo, isso permeia a nossa carreira o tempo todo jogando pra baixo, muitas vezes. Porque aí você não tá alinhada, né? Com o que eu falo que é um pouco do nosso chamado interno, né? Se a gente for trazer mais psicologizando a coisa. Mas é uma coisa de dar um drive mesmo e fazer de forma mais feliz, eu acho. Muito legal, Tati. Vamos parar por aqui o nosso papo. Mas num próximo bloco, eu quero que você dê algumas dicas pra quem tá assistindo a gente. Acompanhe a nossa conversa, que vale a pena.